Música Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a tramitação de projeto de lei complementar de autoria do Executivo que trata da organização e funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado. Na prática, a proposta autoriza a criação de cargos para procuradores a partir de 2022. O projeto será analisado ainda pelas Comissões de Finanças e Tributação e Trabalho antes de ser votado em plenário. Outra proposta admitida pela CCJ trata das normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico. A ideia é garantir mais rapidez aos processos que tramitam junto ao Corpo de Bombeiros em Santa Catarina com o objetivo de proporcionar melhoria da eficiência e qualidade nas análises e vistorias. Com as mudanças que se propõem, a liberação de processos relacionados à construção de novas edificações e à emissão de atestado para a BITSE de empreendimentos que se enquadrarem no processo simplificado, passarão a ter a tramitação de sua documentação junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, deputado Milton Robson, em cerca de um dia útil. E a proposição que se apresenta, que apresenta a autodeclaração. Um processo simplificado, com certeza, trará agilidade, economicidade e avanços consideráveis na prestação de serviços no sistema e medidas de segurança contra incêndio e pânico, sem esquecer a necessidade do cumprimento das normas relacionadas a esse tema. Os deputados também aprovaram a tramitação de requerimento que visa o desmembramento do distrito de Juvencio do município de Saudades para integrá-lo ao município de Pinhalzinho.